A explosão do Havers Resort Hotel e Cassino. A explosão do Havers Resort Hotel e Cassino. Em State Line, Nevada, foi um dos casos mais loucos já investigado por agentes do FBI. Tudo começou na manhã do dia 26 de agosto de 1980. Quando alguns homens, vestidos com macacões brancos, pediram para entrar no Hotel Cassino para entregar uma máquina copiadora, que na verdade era uma grande bomba. Eles entraram, deixaram o pacote no salão principal do hotel e saíram. Algum tempo depois, um funcionário percebeu um bilhete anexado no pacote. O bilhete dizia o seguinte. A gerência. Advertência ao esquadrão antibombas. Não mova ou incline esta bomba, porque o mecanismo que controla os detonadores dela irá detonar em um movimento menor que 0,01 da escala Richter. Não tente desmontá-la, pois os parafusos de cabeça chata também estão ligados aos gatilhos, e removê-los pode causar uma explosão. No bilhete, dizia também que eles queriam 3 milhões de dólares em notas usadas de 100 dólares, que deveriam ser entregues via helicóptero. Só então, o fabricante da bomba forneceria uma combinação de interruptores que permitiriam que a bomba fosse desarmada. Caso o pedido não fosse acatado, eles poderiam realizar a detonação de forma remota. O esquadrão antibombas do FBI usou um raio-x para examinar o funcionamento interno do mecanismo. Ele consistia em duas caixas de aço contendo cerca de 450 kg de dinamite, perfeitamente equilibradas e niveladas acima dos mecanismos de disparo. Era uma máquina extremamente complicada e sofisticada, diferente de tudo que os especialistas em descarte de explosivos já haviam visto antes. O esquadrão antibombas concluiu que o dispositivo não poderia ser removido com segurança do local, e que eles iriam tentar desmontá-la e desativá-la no local. O cassino hotel foi esvaziado. Depois de estudar o maquinário por 30 horas, os técnicos em bombas decidiram que, embora houvesse advertências de que um choque acionaria o dispositivo, a melhor esperança de desarmar a bomba seria separando os detonadores da dinamite. Os técnicos acharam que isso poderia ser feito usando uma pequena carga em forma de C4, mas falhou. Eles não sabiam que a dinamite também havia sido colocada na caixa superior, contendo o circuito de detonação. A carga moldada à tampa detonou os explosivos da caixa, que fizeram o resto da bomba detonar. A bomba destruiu grande parte do cassino, embora ninguém tenha saído ferido. O Ahara's Cassino, que estava ligado ao Heaven's Resort através de um túnel, também foi danificado pela explosão, que quebrou muitas das janelas do lugar. Os explosivos explodiram e abriram uma cratera de cinco andares no hotel. A bomba, uma das maiores que o FBI já tinha visto, estava carregada de dinamite, que teria sido roubada dos canteiros de obras da cidade. Segundo especialistas do FBI, esta bomba continua sendo o mais complexo aparato explosivo improvisado que eles já examinaram. Para se ter uma ideia, uma réplica da máquina começou a ser usada para treinamentos do FBI a partir de 2009. O autor desse atentado era John Burgess, um imigrante húngaro que havia participado da força aérea alemã durante a Segunda Guerra Mundial. Ele construiu um negócio de paisagismo de sucesso, abriu alguns restaurantes e se tornou um milionário. No entanto, ele praticamente faliu devido ao seu vício nos jogos de cassino, perdendo cerca de dois milhões de dólares, justamente no Rivers Resort Cassino Hotel. Com seus negócios à beira da falência, Burgess decidiu recuperar o dinheiro perdido, extorquindo três milhões do cassino. Assim, ele alistou seus dois filhos e outros dois cúmplices e pôs em ação seu plano de extorsão. Embora grande parte do plano, particularmente o projeto da bomba, fosse genial, Burgess não era um gênio do crime, e a sua falta de cuidado foi a sua ruína. Entre outras coisas, ele usou a sua própria van para entregar a bomba, e um atendente atento de um hotel próximo ao cassino anotou a placa. Isso levou os investigadores a Burgess. A sua escolha de cúmplices foi ainda pior. Um de seus próprios filhos havia dito a uma namorada que seu pai havia colocado uma bomba no cassino, e ela entrou em contato com o FBI depois de saber de uma recompensa por informações sobre o caso. Quando confrontados, os filhos de Burgess acusaram seu pai e concordaram em testemunhar contra ele em troca de redução de pena. Burgess foi preso e condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Ele morreu atrás das grades em 1996. DEMONSAL 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 DEMONSAL